Vamos conversar ao vivo agora com o Isael Espíndola, que está com o secretário do Meio Ambiente. Por que, Isael Espíndola, tem muita gente que não conhece a Primeira Lagoa de Três Lagoas? Eu pergunto pra você, antes de você ir aí hoje, você já conhecia a Primeira Lagoa ou ainda não? Bom dia pra você novamente. Bom dia, Ana. Bom dia novamente a todos. Pois é, Ana. Somente por foto e pela internet. Confesso que hoje é o primeiro dia que eu estou aqui presencialmente na Primeira Lagoa. Me surpreende muito pelo belo cenário que está aqui. Bom, sobre este assunto, né? Sobre a Primeira Lagoa, sobre essa reserva ambiental. Estou aqui com o secretário Celso Yamaguchi. Tem uma preocupação da prefeitura também com esta região, tanto é que foi feita uma limpeza aqui no local. Muito bom dia. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia aos ouvintes. Então, estamos aqui na nossa Primeira Lagoa, que é uma das lagoas que traz o nome de nossa cidade. Nosso prefeito, Anjo Guerreiro, esteve recentemente aqui nessas caminhadas dele matinais da madrugada. E aí eles nos acionou, eu, secretário e a diretora de meio ambiente, Maísa, para que a gente pudesse trazer a nossa equipe aqui, a equipe do Paulo, para a gente poder fazer uma rastelagem. Na verdade, foi feita uma limpeza de rastelagem, retirada de resíduos práticos, garrafas, alguns materiais de construção civil que ainda tinha por aqui, como tijolos, pedaços de tijolos, madeiras, né? Esses resíduos. Enfim, para deixar essa Primeira Lagoa também, que traz o nome da nossa cidade, embelezada. Isso está sendo feito nas outras lagoas também, que a gente quer preservar. Não só nós, mas o prefeito, né? Nosso prefeito, Anjo Guerreiro, para manter o nome da nossa Três Lagoas, a gente tem que cuidar delas. Mas, como você disse, Ana Cristina, muitos Três Lagoenses, né, que são nascidos aqui na nossa cidade, sequer já vieram nessa Lagoa, nessa Primeira Lagoa, às vezes não conhecem ela. Então, o prefeito, por isso, fez um chamamento, né, em seu vídeo, que as pessoas possam vir conhecer essa Lagoa. É uma bela Lagoa também, como as outras demais, como a Lagoa do Meio e a Lagoa Maior. Essa também é uma Lagoa muito bonita e que merece, assim, uma atenção especial do poder público. Agora, Celso, por ela ser de difícil acesso, as pessoas acabam não vindo aqui. A gente percebe até a preservação, apenas a poucos lixos, né, já foi até retirada, inclusive. Mas as questões ambientais também estão aí em alerta, principalmente esse déficit de chuva que vem, que nós vemos sofrendo, porque essa Lagoa, ela não tem uma mina aqui, ela depende realmente da chuva. Tem esse cuidado também da CEMEI, principalmente da Prefeitura de Três Lagoas? Então, o prefeito Anjo Guerreiro tem essa preocupação, né, como você mesmo disse, né, a segunda Lagoa, a gente tem interligação, há um bombeamento para a Lagoa Maior, a gente consegue sempre estar mantendo esse nível, né, esse nível da água das duas Lagoas. Essa aqui, especificamente, há uma preocupação também do nosso prefeito, como da Secretaria de Meio Ambiente, da questão de não receber água. E com as escassez de chuva que, ultimamente, vem acontecendo, né, há uma preocupação maior. Por isso, houve esse alerta, né, por isso, essa preocupação de a gente poder estar aí fazendo um planejamento futuro para que seja preservado também esse monumento aqui, essa parte da Lagoa, que traz o nome da nossa Três Lagoas. Como observamos, né, há tempos anteriores, havia uma estação chuvosa muito bem definida e agora a gente vê que a seca, ela vem e ela vem também, dessa forma, prejudicando também essas Três Lagoas e essa preocupação também para a gente poder continuar tendo essa Lagoa e mantendo o nome da nossa cidade. Agora, Celso, outra questão que também chama a atenção é o crescimento urbano de Três Lagoas, está em franco expansão, isso é ótimo, é o progresso que vem vindo, mas também há essa preocupação também na preservação. A gente nota já que no entorno da Primeira Lagoa tem edificação de prédios, alguns sítios e cada vez mais construção de casa. O que está sendo feito aí para tentar conter ou, na verdade, deixar aí seguro essa Lagoa? Não, está sendo feito um estudo, a secretaria, na verdade, através de uma empresa, está fazendo um estudo, um estudo bem detalhado de todas as Três Lagoas para que a gente possa fazer uma programação futura. Vale ressaltar que muitas dessas casas, essas residências existentes aqui, já vêm de épocas anteriores, já vêm de tempos antigos. Como você disse, há um prédio aqui, mas ela está distante. Então, esse estudo é para realmente observar todos esses impactos que podem ter nas nossas Lagoas. Dessa forma, é fazer um planejamento, então a administração vai fazer um planejamento de como será a ocupação dessas localidades. Uma vez que já está antropizado, a nossa cidade surgiu com o nome, por quê? Porque houve uma aglomeração inicial das pessoas no entorno das nossas Lagoas, principalmente da Lagoa Maior. E todas as cidades, se a gente procurar observar, elas nascem no entorno de alguma fonte de água, ou seja, rio, ou seja, córrego, ou seja, de alguma de Lagoas, ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso é uma coisa natural que vem já há tempos. É claro, agora precisa de um planejamento. E a administração, ela está preocupada com isso e com isso fizemos aí uma contratação para fazer um levantamento, um estudo pormenorizado de toda essa região aqui. Agora, Celso, vamos tocar no assunto aí que tem causado aí um pouco de espanto, é a procriação das capivaras. Na Lagoa Maior, a gente vê uma população de capivara muito grande e aqui na primeira Lagoa, vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico que é Descarres tentar filmar ali. Edinho, tenta filmar para a gente, por favor, lá no fim daquela Lagoa, a quantidade de capivara que tem aqui na Lagoa. A Secretaria de Meio Ambiente também está atenta a essa criação, essa procriação tão rápida e grande de capivaras? É, com certeza. Aqui a gente pode observar que há um lote aqui de em torno de 40, 50 indivíduos. Isso, naturalmente, eles, a própria natureza se encarrega delas dividirem esse grupo. Nós temos tanto aqui nessa primeira Lagoa, quanto na segunda Lagoa e como na Lagoa Maior também, as manadas, os bandos de capivara. Está sendo feito, na verdade, a gente vai fazer um manejo, na verdade é um manejo das capivaras, principalmente da Lagoa Maior, porque elas começam a adentrar a parte central de nossa cidade em busca de alimentos, embora estejamos alimentando ela já, com esse processo de alimentação, mas podendo ocasionar riscos de acidente, tanto para as pessoas, para os transeúdes que utilizam nossas vias, como também para as capivaras, para os animais. Então, no sentido de também dar proteção aos animais, nós vamos fazer um manejo dessas capivaras e levar para um lugar seguro. Celso, para a gente finalizar, no início da nossa entrevista, você acabou dizendo, convidando as pessoas para que viessem conhecer a primeira Lagoa. Mas é importante ressaltar que essas pessoas venham para a contemplação e não para a depredação deste patrimônio público, desta reserva ambiental. É, exatamente. Como disse o nosso prefeito, o Anjo Guerreiro, na sua chamada nas redes sociais, que as pessoas possam vir aqui, contemplar essa primeira Lagoa, quem não conhece, mesmo os terrascoenses que não conhecem, ou seus filhos, tragam para conhecer a nossa primeira Lagoa, que dá o nome à nossa cidade, mas com responsabilidade ambiental, para que as pessoas tenham esse cuidado, para que não tragam lixos, para que não tragam materiais que possam prejudicar o meio ambiente e que as pessoas também possam cuidar. E fazer as denúncias no 3929-1852, que é lá da Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa aí estar contribuindo com a nossa cidade e também, dessa forma, contribuindo com o meio ambiente. E trazer esse embelezamento da nossa primeira Lagoa, que dá o nome da nossa cidade de Três Lagoas, junto com a segunda e a Lagoa Maior. Eu disse a última pergunta, mas acabei recebendo mais uma pergunta. Quando começa esse manejo das capivaras lá da Lagoa Maior e para onde elas estão sendo colocadas? Está em processo de adaptação, porque temos que fazer um cercamento. Aqui a gente quer agradecer toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente que está empenhada nesta ação. O Flávio Fardim, que é o biólogo responsável, o Célio e toda a equipe. Mas logo, logo, quando a gente conseguir, na verdade, você tem que montar o local que a gente vai poder carregar essas capivaras, amansando ela dessa forma, tratando ali, para depois a gente poder fazer a remação. Acredito que logo, logo, a gente fará isso, pelo menos por uma parte das capivaras. Está sendo levado para o Parque do Pombo, que é uma reserva natural de cerrado que temos aqui na nossa cidade de Três Lagoas, com uma área de 8.032 hectares. E é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente a manutenção e administração desse parque. Então, essas capivaras já foram removidas em anos anteriores, foram para essa mesma localidade e este ano também será da mesma forma. E a população pode ficar tranquila, que vai ser tomado todos os cuidados, todas as preocupações, para que seja transportado com segurança e que realmente essas capivaras, elas tenham lá no seu habitat natural uma segurança e um local melhor para a sobrevivência delas. Está certo, secretário. Muito obrigado pelas informações. Então, está aí, Ana. Preservar a nossa história, a nossa identidade, contemplação. As pessoas são convidadas a conhecer aqui a Primeira Lagoa, mas, acima de tudo, a conservação. Volto com você no estúdio. Pois é, antes da gente finalizar, eu só gostaria de saber do secretário do Meio Ambiente se existe a possibilidade de um calçamento no entorno desta lagoa. Se a Primeira Lagoa, ela também será urbanizada. Vai ter alguma pista para que as pessoas possam caminhar por aí? E para a gente finalizar, depois que o senhor responder essa pergunta, secretário, eu gostaria que o senhor falasse como chegar até a Primeira Lagoa. Tem muita gente que se perde para chegar na Primeira Lagoa. Ana Cristina, no primeiro momento, não tem esse pensamento, não tem essa possibilidade, uma vez também que está sendo feito um estudo, um planejamento futuro será feito, mas, na verdade, aqui foi feito esse cuidado, chamou essa atenção do nosso prefeito, para que realmente a gente possa estar preocupado com as três lagoas, que dão o nome à nossa cidade. Então, neste momento, não há essa possibilidade, não tem esse projeto de fazer esse calçamento, e sim essa manutenção e essa limpeza, porque há outras preocupações maiores na questão até do nível da água dela. Então, vai ter que se fazer um planejamento futuro para isso. Na questão de chegar aqui nessa Primeira Lagoa, é uma rua paralela a Baldomero Leituga, a rua Diógenes de Lima, que dá acesso aqui à Primeira Lagoa. Mas, vindo ali pela Avenida Baldomero Leituga, você vem e, sentido aqui ao IFEMES, sentido a boiadeira, você vai chegar ao final dela, você dobrando à esquerda, já é a primeira rua, que é a Diógenes de Lima, à direita, você já tem acesso. Em torno de uns 300 metros, você tem acesso à Primeira Lagoa. Tá certo. Tá aí, Ana, então, o acesso à Primeira Lagoa, a gente fica até preocupado, né, Ana, quando as pessoas querem vir, a gente gostaria que todo mundo viesse, contemplasse, mas vamos só ressaltar as praças poliesportivas que a Prefeitura já está preste a entregar antes mesmo de ser inaugurada ali da vila próxima, ali do Paranapunguá, já tinha havido sido depredada. Então, se você pretende vir conhecer a Primeira Lagoa, venha com espírito de contemplação, te registrar no seu celular, as fotografias, mas preservar, porque isso aqui é história e muito mais que história, é a identidade da nossa cidade. Ana? A oportunidade da ver com isso. Então, A CIDADE NO BRASIL